Galerinha, eu já montei esses bonecos aqui, tá bom? Agora eu tô montando essa casa que tá bonita Tá vendo? É Só falta alguns detalhes para eu terminar ela Beleza? Oi galerinha, se inscreve no canal E hoje a gente vai brincar de Lego de Minecraft Olha os meus montões de... Olha os meus montões de... Lego! É muita coisa cara! Viu? É Ô galerinha, se inscreve no canal Aperta na campainha Deixa seu like e ativa o sininho Para você não perder nenhum vídeo, beleza? Então bora abrir, bora! Dois mil anos depois Ô galerinha, eu já abri a sacola E olha Quanta sacola! Quanta sacola, gente! Ô gente! Meu Deus, gente! Olha quanta coisa! Eu vou abrir tudo isso Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Tem o Steve, a Alex, o Zumbi, o Creeper, o Aldeão, o Outro Aldeão, o Golem de Ferro e o Porco E esse negócio que eu não sei Galerinha, eu não vou montar essa vila toda É muita coisa! Vai demorar um ano para montar isso! Ô galerinha Sabia que esses Legos são muita coisa Olha quanta peça! Deixa eu só virar a página Olha isso! Ó! Pera Aqui Aqui Olha! Olha quanta página! Vai até no mil! É até no mil? Ô galerinha Isso daqui é um manual Sabia? É Isso veio muito longe Vem lá da China! Sabia? É Agora bora montar uma peça? Bora! Uou! Neste vídeo eu vou usar a minha Criatividade Criatividade Criatividade, tá bom? No próximo vídeo a gente vai montar Que nem essa vila Mas primeiro a gente vai montar de qualquer jeito Tá bom? Tá Deixa eu tirar Esses negócios Dentro da sacola Já tô pegando peças Tô nem aí Galerinha Olha quanta peça Meu Deus É quanta É muita peça Que nem dá para contar matemática É verdade Lá na escola eu tava Lá na escola eu tava estudando matemática E tava um pouquinho difícil Sabia? Imagina aqui Imagina Essa vai ser a coisa mais louca É verdade Ai eu preciso de grana É verdade Tão Se inscreva no canal. Deixa eu ver se tem o crafting table. Ô galerinha, se vocês gostam Lego de Minecraft, se inscreve no canal, aperta na campainha, deixa seu like e ative o sininho. Ahn... Ahn... E aperta na campainha para você não perder nenhum vídeo, beleza? Então, então bora começar a montar? Bora! Ahn... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto